Minha Comunidade 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 Rebarar é recadar, salvar E a criança é esperança de ojalá Rebarar é recadar, salvar A criança é a esperança de ojalá Meu Deus, meu Deus Meu Deus, o grande criador ofereceu Porque a sua geração já se perdeu Quando acaba a criação já faz esse dia bom Para salvar Deus, o Deus vai ser o seu amor Então, foram abertos os caminhos E a imocência entrou no tempo da criação Vamos abrir, sabia? Já os dias protetores do planeta Colocaram o mundo em suas mãos E através dos orneais se encontraram Como Deus, o Deus e o povo que virão Viram como foi criado o mundo Se encantaram com a mãe natureza Descobrindo o próprio corpo que virão Que a função do homem é evoluir Conheceram o valor do trabalho do amor E a importância da justiça Que a criança é a esperança de ojalá Que a criança é a esperança de ojalá Tem que respeitar Solta o bicho!